Ê Master Clay, Ê Master Clay, solta aquela meu mano, aquela que faz arra descer até o chão, solta, solta seu puto! Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança, 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 dança Como tu segura o copão, volta a mão, você segura o lança Enquanto o menor em braça com a gala, faz transparente Enquanto o menor em braça com a gala, faz transparente A gente brabo é coisa mesmo, mas sertãs do marbra do vir,ý its meaning Boa! Boa! Bula! Ba!šau Pa! Foi Lança na mão baseada na boca Fica de quatro aqui como ele me cêcleio, essa mira é porra louco Fica de quatro aqui no seu quilo, essa mina é porra louca Joga, 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 joga essa bunda com força Joga, joga, joga essa bunda com força Fim, fim, balançando, avisa sobre o fomeito Garrafa caindo chão e eu tô tomando a duta Fim, fim, balançando, avisa sobre o fomeito Garrafa caindo chão e eu tô tomando a duta Fim, fim, balançando, avisa sobre o fomeito Certo na faca Bum, bum, balançando Apisação do planeta Garrafa caindo do chão E eu tô comendo a nitunfo Bum, bum, balançando, avisa seu equipamento Garrafa caindo, chama e eu sou tomei na dupla Não se espanta, não se espanta Se tudo aqui na barreira, já ganha o vidro de lança Não se espanta, não se espanta Se tudo aqui na marinha, já ganha o vidro de lança Se tudo aqui na balança, já ganha o vidro de lança Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a moto segura o copão, qual da mão, você segura o lança Lançamento, qualidade, beat nabo, é com ele mesmo Caster Gain, o mais brabo do kit, sen Bum, bum, balançando, avisa seu equipamento Garrafa caindo, chama e eu sou tomei na dupla Dança na mão, baseado na boca, dança na mão, baseado na boca Fica de quatro aqui por uma checleia, essa mina é porra louca Fica de quatro aqui no São Vila, essa mina é porra louca Joga, 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 joga essa bunda por força Joga, 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 joga essa bunda por força Bum, bum, balançando, abrisa a sua equipa mente Garrafa caindo chão e eu tô tomando a duta Bum, bum, balançando, abrisa a sua equipa mente Garrafa caindo chão e eu tô tomando a duta Baforou, sentou, um trago na mamada Baforou, sentou, um trago na mamada Olha a novinha do centro na vaga, centro na vaga Baforou, sentou, um trago na mamada Baforou, sentou, um trago na mamada Olha a novinha do centro na vaga, centro na vaga Mas vou aquele trigo e trigo, tem um barulho de verde na porta Bum, bum, balançando, abrisa a sua equipa mente Bum, bum, balançando, abrisa a sua equipa mente Garrafa caindo chão e eu tô tomando a duta Não se espanta, não se espanta Se tudo aqui na barreira já ganha o vidro de lança Não se espanta, não se espanta Se tudo aqui na marinha já ganha o vidro de lança Se tudo aqui na balança já ganha o vidro de lança Lançamento, qualidade, beat brabo É pra ele mesmo, Masterplay O mais brabo do beat, sem neurose O mais brabo do beat, sem neurose O mais brabo do beat, sem neurose